Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a divisão de 501 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se eu estivesse interessado apenas no quociente exato da divisão de 501 por 5, eu procederia da seguinte maneira. Eu pegaria o dobro de 501, o dobro de 501 naturalmente é 1.002, aí eu dividiria por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a vírgula ficaria bem aqui e a gente já pode dizer que o quociente exato da divisão de 501 por 5 é 100,2. Fácil desse jeito, basta pegar o dobro do número que a gente quer dividir por 5 e dividir por 10, tá? O dobro de 501 é 1.002, dividindo por 10 a gente fica com 100,2. Fácil assim. Mas, se você quer ver o passo a passo do algoritmo que a gente usa aqui no canal, bom, esse vídeo é para você. Vamos lá! Nessa divisão, o dividendo é 501, valor que vai ser dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como temos 5, já podemos começar, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar. Vejamos só. Pode dar igual, professor? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é 5. Escrevo B aqui e faço uma subtração fácil. Porque 5 menos 5 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aí. Bom, sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 0 sem passar. Professor, pode dar igual a 0? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 0. Beleza? Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Escrevo B aqui e faço uma subtração fácil. Porque 0 menos 0 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 1 aí. Formou-se 0, 1. Como sempre, o 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 5 dá pertinho de 1 sem passar. Professor, uma vez 5 é 5 que já passa de 1. Beleza? Então, o número procurado é o 0 novamente. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil. Porque 1 menos 0 é ainda 1. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente pode dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 100 e o resto é 1. Vamos anotar bem aqui. Na divisão de 501 por 5, o quociente inteiro é 100 e o resto é 1. Por exemplo, ao dividir 501 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 100 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 5 escolas, não é verdade? Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor vezes o quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 501 não é divisível por 5. Ou, de forma equivalente, podemos dizer que 501 não é um múltiplo de 5. Se você quiser continuar com a divisão, você pode colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, é só baixar o zero. Formou-se aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9 que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, pode dar igual a 10, né? Só não pode passar. Então, o número procurado é o 2, cara. Beleza. Escrevo 2 bem aqui. 2 vezes 5 é igual a 10. Escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos 10 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão é 100,2. Eu suspeitei desde o princípio. Beleza. Por exemplo, se você quiser dividir 501 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas recebe 100 reais e 20 centavos. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo o professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!